Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na Bill. Grazi boloso. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho. Pré-construção. Na etapa de pré-construção, preparamos o terreno para facilitar a construção da rodovia. Isso inclui a remoção de lixo e entulho e a abertura de estradas de serviço, que permitirão o acesso das equipes e do maquinário ao longo de toda a extensão do rodoanel. Esses serviços são essenciais para minimizar os impactos nas comunidades vizinhas quando as obras forem iniciadas. Construção do Rodoanel Mário Covas. O Rodoanel Norte, com 44 quilômetros de extensão, conectará a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à rodovia Presidente Dutra, em Arujá, SP, passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo. As obras foram retomadas em 25 de abril de 2024 e têm previsão de conclusão total em setembro de 2026. Detalhes das obras. A Via Pia Concessões Asterisco Asterisco retomou as obras do trecho norte do rodoanel Mário Covas SP-021, com seis meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido. Com o investimento estimado em 2,5 bilhões de reais, o projeto deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua execução. Para assegurar o cumprimento dos prazos e a qualidade das obras, o projeto foi dividido em dois trechos. 1. Primeiro trecho. Entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias com previsão de entrega no segundo semestre de 2025. 2. Segundo trecho, da Fernão Dias até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães com conclusão prevista para setembro de 2026. A mobilização das equipes para o primeiro trecho já começou, englobando serviços de limpeza da faixa de domínio, drenagem, terraplenagem, pavimentação, abertura de acessos e a construção de quatro viadutos. Essas obras são parte do programa de concessões rodoviárias do Estado de São Paulo e serão fiscalizadas pela Artes, agência de transporte do Estado de São Paulo. Brandon Ramos, presidente da Via Pipia Concessões, destacou. A retomada das obras representa um avanço crucial para a infraestrutura viária de São Paulo e um compromisso renovado com a eficiência e a qualidade na entrega de projetos, de grande escala. Importância do Rodoanel Norte. O Rodoanel Norte é crucial para a conclusão do Anel Viário que circunda a região metropolitana de São Paulo. O trecho conectará importantes rodovias e oferecerá uma alternativa para reduzir congestionamentos e o tráfego de veículos pesados nas marginais Tietê e Pinheiros. Benefícios esperados. Quando concluído, o trecho norte do Rodoanel irá melhorar a infraestrutura viária e logística na região metropolitana, reduzindo o tempo das viagens e a poluição em São Paulo. Além disso, facilitará o acesso ao Porto de Santos, aumentando a capacidade de tráfego e o escoamento de produtos. A Via Pia, através da concessionária Via SP Serra, será responsável pela conclusão das obras e pela operação e manutenção da rodovia por 31 anos. O Rodoanel Norte em números. Extensão. 44 quilômetros. Faixas de rolamento. 3 a 4 faixas com acostamento. Túneis duplos. 7. Extensão total de aproximadamente 11 quilômetros. Obras de arte especiais, 107, incluindo pontes e viadutos. Baías para cargas perigosas, 4. Baías para cargas especiais, 4. Bases do serviço de atendimento aos usuários, SAU, 2. Passagens de fauna, 26 na rodovia e 14 em estradas do entorno. Balanças, 2. Centro de controle de operações, CCO, 1. Posto da Polícia Militar Rodoviária, 1. Para informações detalhadas e atualizadas, incluindo cronogramas e possíveis alterações nas rotas. Consulte o site da concessionária responsável pela rodovia ou acompanhe as notícias locais sobre infraestrutura e transporte. Comentários relevantes. 1. Impacto econômico e social. O projeto representa um investimento significativo tanto em termos financeiros quanto em empregos. O que pode ter um efeito positivo considerável na economia local e regional. 2. Aspectos ambientais. As passagens de fauna e o controle de poluição são importantes para minimizar os impactos ambientais da construção. É fundamental que essas medidas sejam rigorosamente implementadas e monitoradas. 3. Segurança e manutenção. A operação e manutenção da rodovia por 31 anos pela Via SP Serra garantem que a infraestrutura será mantida em boas condições, oferecendo segurança e eficiência no longo prazo. 4. Atualizações e comunicação. Manter a transparência e a comunicação constante com a população é crucial para gerenciar expectativas e minimizar transtornos durante a execução das obras. Para obter informações detalhadas e atualizadas, incluindo cronogramas e possíveis alterações nas rotas, recomenda-se consultar o site da concessionária responsável pela rodovia ou as notícias locais sobre infraestrutura e transporte. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita pra você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.